Hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Quando iniciar esse vídeo já deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo para os amigos de vocês E não se esqueça de se inscrever no canal, que eu já falei, mas na verdade eu ia falar Não se esqueça de ativar as notificações do canal para vocês estarem recebendo as notificações de novos vídeos E as notificações da comunidade do canal, que lá eu libero vários mods que foram lançados também, beleza? E galera, hoje eu trago mais novidades do URBS Bus Simulator Vai estar passando algumas imagens aí do jogo de fundo, só enquanto eu mostro as novidades aí pra vocês De umas imagens que foram postadas, se eu não me engano, há uns... Há uns dias atrás aí, eu não sei ao certo, mas foi postado 8 de fevereiro de 2021 Tem um tempinho já, né velho, tem um... é, mais ou menos, tem um tempinhozinho É... que no caso vai estar passando essa novidade aí pra vocês Que no caso é esse terminal aí galera, que vai estar vindo ao jogo, no mapa do jogo Não sabemos ao certo, não é confirmado, mas com certeza vai vir galera Vai estar passando a imagem aí pra vocês Olha que da hora galera, tá bem top, velho Tá bem show, parabéns ao Simon, né velho, pra quem não conhece, é um dos desenvolvedores do jogo Se eu não me engano é ele, né, o desenvolvedor do jogo Eu acho que é só ele que desenvolve o jogo Tá bem top galera, olha os detalhes, velho, que da hora Tem aqueles... tubos ali, né velho, que é do BRT Não sei ao certo como é que fala isso, mas tá bem top Tem o... tem que finalizar a estrada ali ainda, né velho Uma coisa que eu vi ali, tá bem show, velho De início já tá bem da hora E tem a legenda aqui ó, terminal boqueirão quase pronto Outras imagens aqui galera ó, foi liberado um pouco antes do terminal ó Bora fazer um mapa, hehe, a legenda aqui ó Olha que da hora galera, ele está desenvolvendo um mapa, ó, tá bem da hora Tá passando a imagem aí pra vocês também Tá bem show Tem essa outra imagem aqui do outro ângulo, velho De algumas estradas aí, né, que fazerão parte do mapa Tá bem da hora, também Tem essa outra aqui Com... tá bem top, velho, tá bem top Eu não sei muito o que falar nesses vídeos de novidades Mas só sei dizer a vocês que tá bem show, velho, também da hora Então galera, essas foram as novidades de hoje Se tiver mais alguma novidade Eu posto ao decorrer dos dias aí pra vocês, beleza? Mas então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like, se inscreva no canal Compartilha o vídeo para os amigos de vocês E fui!